Mas a mãe de um jogador da NBA acabou morrendo e quem traz a matéria pra gente é ele, o Lucas, que vai explicar exatamente o que foi que aconteceu. E chocou, claro, quem gosta de esporte e os fãs da NBA. Pode colocar no ar, Lucas, vamos lá. O jogador profissional de basquete Carl Anthony Towns, de 24 anos, acabou perdendo sua mãe na manhã de hoje, dia 13 de abril. A estrela do Minnesota Timberwolves havia gravado um vídeo bem emocionado, há duas semanas atrás, contando sobre o estado de saúde de seus pais, pois ambos foram testados positivo para o novo coronavírus. No mesmo vídeo, ele conta que seu pai logo se recuperou e pôde ir para casa, ficar em quarentena. O mesmo não aconteceu com sua mãe, Jacqueline Cruz, que acabou sendo colocada em coma induzido e vindo a falecer nesta manhã. Carl sempre exaltou sua mãe em todas as entrevistas que dava, dizendo que ela era uma pessoa muito forte, carinhosa e com boas energias sempre. Infelizmente, Jacqueline é mais uma vítima que entra para as estatísticas de morte pelo Covid-19 nos Estados Unidos. There you go. Lamentável, né? É muito triste, muito triste. Ali você vê a imagem dela com ele e detalhe, né? Naquela situação de que realmente as pessoas não podem nem se despedir da própria mãe, nem dos parentes, enfim, é muito triste. E aí E aí E aí E aí